Fala Kennedy, beleza? Aceita o Prisminha de entrada e o restante é perder de vista? Vem com o papai, vem, vem, vem! Chama nós! Chama nós que nós pega o Prisma, faz até em 60 meses, faz mais uma parte no cartão de crédito, pega a galinha caipira, caixa de banana, o que tiver aí, nós pega como parte da negociação aí pra gente fazer negócio. Então, brincadeiras à parte, pegamos sim, só chamar lá no Ates, tem um link na bio, né? Me chama lá, a gente senta e vê o que a gente consegue fazer aí por WhatsApp, eu já consigo adiantar. Mas pega o Prisminha sim, carro bom, rapaz! Ô, louco homem, não fala sim dele não, é um Prisma, não fala Prisminha, Prisma! Pega o meu Prisma, enche a boca pra falar porque é teu, deu trabalho pra comprar, vão falar sim, então tem que falar, tem que analtecer, pega o meu Prisma. Pode não ser bom, vão falar, não tô falando do teu carro, mas fale como se fosse, entendeu? Pega o meu Prisma, é zero, às vezes o carro, o trem passou em cima, eu tô aqui há 12 anos, ninguém fala que o carro dele é ruim, todo mundo chega aqui e fala assim, William, eu tenho meu carro, meu carro, rapaz, não tem nada a fazer, nossa, não vim! Aí você vai olhar, parece que um trem passou por cima, e daí você vai explicar como pro cara, e esse retoque? Não, só se saiu daqui retocado, porque no meu não é, então você fala Prisma! Mas pegamos sim, nego, desculpa eu ter me alongado e me empolguei na prosa, tá bom? Abraço, obrigado por comentar, segue eu aí, qualquer coisa você me chama, se tiver alguma dúvida, quer saber sobre mais algum produto, alguma coisa que você manda, às vezes eu demoro a responder, não sei se eu vou conseguir responder todo mundo também, mas é porque o negócio tomou uma proporção que eu não imaginava! Papai tá ficando famoso? Famoso não, né? Mil seguidor é o quê? Mas eu tinha 60! Então tá bom demais, tá bom? Obrigado, amigo, fiquem com Deus!